Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Nessa semana temos grandes novidades no avanço das pesquisas ligadas à inteligência artificial. O que pode nos contar, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio URSS e bom dia, Cinderela. O governo dos Estados Unidos acaba de denunciar a criação de mais 11 institutos dedicados à pesquisa em inteligência artificial. Eles pretendem atingir cerca de 50 novos institutos distribuídos pelos estados americanos e com cada um deles voltado para temas específicos, para ajudar os idosos a se tornarem mais independentes, para impulsionar a agricultura de precisão, para avançar na segurança cibernética e basicamente para ter uma educação de vanguarda, uma educação personalizada, capaz de ajudar os alunos com mais dificuldades a superar os problemas e as dificuldades de aprendizagem. Esses institutos estão sendo construídos em conjunto com a iniciativa privada, grandes, médias e pequenas empresas e com as principais universidades dos Estados Unidos. É um esforço gigantesco para tornar a economia ainda mais inovadora, para elevar a produtividade das empresas e garantir que a pesquisa científica e tecnológica proteja a população e consiga projetar um país na liderança da geração de conhecimento. Isso que os americanos querem. Vão mais fundo ainda. Diante da crise da Covid, o governo retomou um projeto lá do governo Obama e plantou as sementes para a construção de uma arpa da saúde, uma agência voltada para a saúde, como a DARPA, a Agência de Defesa Americana, aquela que criou a internet, que criou o GPS, inicialmente com objetivos militares, mas depois as suas criações são disseminadas pela sociedade e ganham o mundo. Essa agência voltada para a saúde já vai nascer com uma dotação de mais de 2 bilhões de dólares, exatamente voltadas, ela está voltada para resolver problemas críticos da saúde humana, do câncer, do envelhecimento, do coração, do cérebro. Isso significa que o sistema de inovação americano será ainda mais forte. Os americanos procuram exatamente abraçar o futuro, para manter a sua liderança diante da China, do Reino Unido, da Alemanha, da França e do Japão. Todos esses países se preparam para exatamente avançar as fronteiras do conhecimento, avançar na ciência e na tecnologia, porque reconhece que ciência e tecnologia é o que permite e traz futuro, traz esperança. Professor, e no Brasil, de alguma maneira, essa notícia poderia impulsionar nossas pesquisas? Essas notícias deveriam ajudar o nosso país a pensar a importância da educação, da ciência e tecnologia, da saúde das pessoas, mas infelizmente não é assim. Veja, Cinderela, enquanto o mundo pensa no futuro, o presidente da república aqui no Brasil não tira os olhos do passado, um passado marcado pela ditadura militar, que censurou, que torturou, que amordaçou a ciência. A temperatura está muito alta no país, a grande maioria da população está perplexa diante dos ataques à democracia e à Suprema Corte da república, cometidas por não menos do que pelo próprio presidente da república. Se alguém pensou que essa agitação está restrita ao mundo da política, errou feio. É só olhar para a economia que não sai do lugar, a vacinação em marcha lenta, a inflação em 9%, a crise hídrica, preço de gasolina, de eletricidade, para a gente perceber que todos os sinais estão no vermelho em nosso país. É fundamental a gente encontrar forças para resistir a esse momento tenebroso da nossa história. Tenho certeza que a comunidade científica sabe muito bem o que é viver nas trevas, com a pesquisa vigiada e a liberdade ameaçada. E nós vamos, unidos, contribuir exatamente para virar as páginas do obscurantismo. Essa é a vocação da ciência, esse é o sentido da existência dos pesquisadores. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Ciências Cientistas, com Paulo Nussisweig. Professor, como incentivar a leitura de fontes confiáveis de informação? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Recentemente li um blog chamado Cold Takes, de Holden Karnowski, que se dedica a corrigir mitos. O título da postagem no blog é Retirando as Luvas, mas Mantendo as Calças, fazendo alusão a uma frase de Churchill. Uma mentira viaja através de meio mundo antes que a verdade tenha tempo de vestir as calças. O maior objetivo do blog é estimular a leitura das fontes confiáveis de informação ao invés de obter informações de segunda mão. Em colunas anteriores, já mencionei a importância da leitura lateral para verificar fontes de informação. É saudável ler trabalhos originais, publicados após revisão por pares. O relato resumido desses trabalhos, frequentemente, contém interpretações equivocadas. Quando essas interpretações são repetidas muitas vezes na internet, tornam-se verdades descoladas das evidências científicas originais. Quero tratar de dois exemplos que também ilustram as dificuldades de apreciar quantitativamente questões subjetivas, como a qualidade do trabalho de cientistas discutida em colunas recentes. O primeiro exemplo diz respeito à máxima Dinheiro não compra felicidade. A partir de um certo padrão de conforto, segundo essa máxima, um incremento de renda não traz mais incremento de felicidade. Muitos estudos foram feitos e há valores para a renda satisfatória, atribuídos por diferentes autores. Ao buscar no Google Happiness Income, aparece o valor 75 mil dólares anuais para norte-americanos. No entanto, um estudo de 2013 de Betsy Stevenson e Justin Wolfers demonstra o contrário. Não há saturação no incremento de felicidade com o incremento de renda. Evidentemente, parte da controvérsia deriva da dificuldade em quantificar o nível de felicidade. Tipicamente, isso depende de questionários que pedem para classificar a satisfação com diferentes aspectos da vida. Evidentemente, felicidade é algo subjetivo, difícil de quantificar em uma escala absoluta. Aqui surge também uma questão técnica. Muitos autores produzem gráficos lineares da felicidade, segundo as escalas definidas nos questionários, em função da renda familiar. O comportamento observado parece indicar que a felicidade para de crescer com o aumento da renda. Porém, se o mesmo gráfico apresenta a renda em escala logarítmica, o crescimento é praticamente constante com o logaritmo da renda. Isso significa que a renda tem uma importância maior para a felicidade quando ela se destina a suprir necessidades básicas, mas que não há um teto acima do qual maior renda não traria maior felicidade. Stevenson e Wolfers analisaram dados de 155 países que contém mais de 95 da população mundial com resultados similares em todos. Você tem outro exemplo em que as conclusões atribuídas a um trabalho vão além do que está no artigo? Sim. É famoso o efeito Dunning-Kruger, que segundo se lê na internet, afirma que quanto menos uma pessoa conhece um assunto, mais competente ela se considera naquele assunto. Em que pesem os exemplos de autoridade do atual governo que corroboram essa máxima, a conclusão do trabalho original de Kruger e Dunning não é tão forte quanto essa. Eles fizeram uma série de testes com estudantes da Universidade de Cornell nos Estados Unidos, que não podem ser considerados uma população extremamente representativa. Eles testaram três habilidades, humor, raciocínio lógico e gramática inglesa. Em cada situação, os estudantes respondiam inicialmente o quanto se achavam competentes e em seguida respondiam testes. Então perguntavam como perceberam seu desempenho nos testes. A percepção sobre a competência e sobre o desempenho foi similar em todos os casos. Em dois dos quatro testes, essa percepção de competência era quase independente da competência medida no teste e todos se consideravam acima da média. Portanto, a percepção de competência é mais distante do resultado do teste para os indivíduos menos competentes. Kruger e Dunning mostraram que a percepção de incompetência pode, por outro lado, melhorar se o indivíduo se torna mais competente após passar por treinamento no assunto. Segundo os autores, indivíduos que conhecem muito pouco sobre um assunto sequer têm a capacidade de saber o quanto desconhecem. A coluna de hoje é um exemplo do lema da Royal Society, Nullius in Werpa. Leiam as referências originais e tirem as próprias conclusões. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto Atendimento pré-hospitalar, realizado ainda dentro da ambulância, dobra chances de sobrevida sem sequelas de pessoas que tiveram acidente vascular cerebral. A informação vem de um estudo que acaba de ser publicado na revista New England Journal of Medicine como atendimento de mais de 2.500 vítimas de AVC agudo. É sobre os resultados dessa pesquisa, realizada nos Estados Unidos, que o professor Otávio fala agora. Exigem essencialmente dois tipos de acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral isquêmico, que é causado por um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro e corresponde a em torno de 80% dos casos. E o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é causado por uma ruptura dessa artéria com extravasamento de sangue para dentro do parênquima cerebral, que corresponde a em torno de 20% dos casos. A apresentação clínica dos dois subtipos é muito parecida. E a única maneira de fazer um diagnóstico diferencial entre as duas condições é fazer um exame de neuroimagem na fase aguda do AVC, com uma tomografia ou uma ressonância magnética. Infelizmente, nem todo hospital tem um aparelho de tomografia ou ressonância disponível 24 horas. E isso é um dos limitantes para o acesso à terapia de reperfusão do AVC isquêmico. Mais recentemente, como uma tentativa de minimizar esse atraso e facilitar o acesso ao exame de tomografia, foram desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos unidades de AVC móveis, que são ambulâncias que têm uma equipe de médico e enfermeiro e, além disso, um aparelho de tomografia computadorizada dentro da ambulância. E isso, teoricamente, facilita o acesso e o diagnóstico e o tratamento do acidente vascular cerebral ainda durante o período pré-hospitalar. Mas, até o momento, não se sabia ainda o impacto da utilização dessas unidades de AVC móveis na evolução dos pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico. Nessa semana, foram publicados na revista New England Journal of Medicine os resultados de um estudo observacional prospectivo e multicêntrico nos Estados Unidos em que pacientes com acidente vascular cerebral agudo, com menos de quatro horas e meia de evolução, foram atendidos em semanas alternadas por uma unidade de AVC móvel ou pela ambulância convencional. Dos 1.515 pacientes inicialmente avaliados, 1.047 eram elegíveis no momento do atendimento para receber a terapia de reperfusão com trombolítico. 617 desses receberam atendimento através da unidade de AVC móvel e 430 através de ambulâncias convencionais. O tempo médio do início dos sintomas até a administração de trombolítico foi, em média, 36 minutos mais rápido nos pacientes que foram atendidos com a unidade de AVC móvel comparados com a ambulância convencional. E a taxa de utilização de terapia de reperfusão foi de 97% no grupo dos pacientes tratados em unidade de AVC móvel comparado a 79% dos pacientes tratados em ambulância convencional. Além disso, os pacientes tratados com essa unidade de AVC móvel tiveram praticamente o dobro de chance de ficarem sem incapacidade funcional quando comparados aos pacientes atendidos com a ambulância convencional. Os pesquisadores finalmente concluíram que o uso dessas unidades de AVC móvel, que são ambulâncias que têm tomografia dentro da ambulância, favorece os desfechos clínicos, melhora a taxa de utilização de terapia de reperfusão e diminui a incapacidade funcional dos pacientes com acidente vascular cerebral. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo. Doutor José Araújo. Quem é e qual o trabalho dele na luta contra o tabagismo, álcool e drogas? Eu quero hoje prestar uma singela homenagem a um parceiro de luta, doutor Alberto José Araújo. Ele faleceu no último 7 de setembro. E eu poderia ficar aqui lendo o seu currículo, que não é pequeno, mas eu prefiro improvisar. Nós nos encontramos nos congressos da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, nos congressos de asma, tabagismo e DPOC, e ficamos bastante amigos. Ele me introduziu na Comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Fomos juntos ao Conselho Federal de Medicina por dois anos, onde trabalhamos intensamente na Comissão de Drogas Listas e Listas do Conselho. Ele ia do Rio, eu saía de São Paulo, e nos encontrávamos no aeroporto para irmos direto ao Conselho Federal de Medicina. Organizamos três fóruns, o de álcool, o de tabaco e o de maconha, além de publicarmos livretos de orientação sobre esses três fóruns que se encontram no site do Conselho Federal de Medicina. Alberto José de Araújo foi um grande humanista, escritor do gênero literário, poeta, amoroso, generoso em todas as suas ações, e lutou um bom combate, e resta-nos agora abraçar a sua família e abraçar a causa do tabagismo e das outras drogas. Doutor Lotufo, vocês chegaram a realizar vários trabalhos juntos nessa luta, né? Conta um pouquinho pra gente. Ele era um fã do doutor Bartô, e trabalhamos juntos naquele programa de 12 passos para evitar que os filhos entrem nas drogas. E trabalhamos também num jogo de computador e de celular, onde o doutor Bartô, o personagem, ele tem que apagar as bitucas e os baseados que estão nas escolas e jogando água. Em cada fase aparece uma mensagem escrita por mim e por ele, dando dicas sobre o risco do uso da maconha. Essa ideia foi para ter uma linguagem jovem e chegar até essa população mais jovem que está se iniciando na maconha muito precocemente. Continuando o trabalho antitabágico, o Brasil foi convidado pela Organização Mundial de Saúde a participar de um webinar sobre saúde infantil e controle do tabaco. E eles entenderam que o Brasil, sendo um grande expoente na luta antitabágica, tem as melhores credenciais e conhecimento para colaborar nesse tema. A Secretaria Executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle de Tabaco, a CONIC, o Instituto Nacional do Câncer e o Ministério de Saúde, passaram esse convite à minha pessoa e eu aceitei participar de um painel de discussão nesse webinar da Organização Mundial de Saúde que será realizado no dia 28 de setembro. Eu poderei compartilhar experiências importantes de participar de uma discussão sobre a prevenção de drogas na infância e na adolescência. Logicamente, eu deveria levar minha experiência com a prevenção que tanto estimula entre os pediatras, entre os agentes de saúde, nas escolas, entre os professores e, principalmente, entre as famílias que atendemos no nosso ambulatório. Levo esse convite como sendo um prêmio pelo esforço e persistência no trabalho da prevenção de drogas e divido esta premiação com o doutor Alberto Araújo. Vocês podem contar o jogo sobre a maconha no site www.doutorbartô.com.br. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatio, você ouviu o doutor João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto doutor Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, como o senhor analisa o discurso feito pelo presidente Bolsonaro durante a abertura da Assembleia Geral da ONU? O discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU tentou passar a imagem do Brasil como um país operante, democrático e livre. Mas, na verdade, causou uma grande controvérsia na mídia internacional e mesmo na mídia nacional. Os analistas mais críticos já esperavam do presidente um discurso fora da realidade atual vivida pelo país. Mas não se imaginava que Bolsonaro iria tão longe na tentativa de enganar os chefes de Estado presentes na Assembleia da ONU e a mídia do mundo inteiro. A perplexidade não veio apenas do fato de ele ser um chefe de Estado que não se vacinou contra a Covid-19, o que, por exemplo, impediu de frequentar normalmente um restaurante em Nova Iorque. A perplexidade veio de Bolsonaro se apresentar como alguém que respeita a Constituição brasileira, como o chefe de um governo que evitou a chegada do socialismo no Brasil, como um governo que está fortalecendo os órgãos de defesa ambiental, que preserva a cultura dos indígenas. E, pasmem, de um governo que defendeu a vacinação do povo brasileiro desde o início da pandemia, o que nos colocaria, segundo ele, na posição de nação que, paradoxalmente, pode oferecer a vacina para alguns outros países como o Haiti e Paraguai. Mais grave ainda, Bolsonaro ignorou as evidências que surgem na CPI do Senado e apresentou o país como se ele fosse livre de qualquer sinal de corrupção. Isso não é verdade. O fato do presidente faltar com a verdade e apresentar o país como se nada de problemático estivesse acontecendo aqui despertou os analistas brasileiros para uma outra preocupação similar a essa. As últimas pesquisas de opinião mostram que a popularidade de Bolsonaro está derretendo. Ele perde as eleições de 2022 em todos os cenários criados pelos institutos de pesquisa. A grande questão, então, é prever e tentar antecipar como um presidente que age assim se conduzirá em face da possível derrota eleitoral. Se ele não aceitar os resultados, o que vai fazer? Vai mobilizar os seus aspiradores que, por seu estímulo, estão se armando? Vai tentar envolver as forças armadas nessa questão eleitoral? Ou os setores das polícias militares de alguns estados? Hoje, é impossível responder a isso. Mas os analistas insistem que as forças democráticas precisam se antecipar a esses acontecimentos, entender o que o presidente pode vir a fazer. E precisam se preparar para o caso de Jair Bolsonaro se mover para trazer a violência de volta para o cenário eleitoral de 2022. É um quadro extremamente preocupante e que, num certo sentido, coloca questões que dizem respeito não apenas a formação de uma terceira via para enfrentar as eleições de 2022, mas o de um pacto, de um consenso entre as principais forças democráticas para antecipar o que pode vir a acontecer e, juntamente com as instituições, com o Tribunal Superior Eleitoral, com o Supremo Tribunal Federal e, principalmente com o Congresso Nacional, antecipar saídas para esse possível desastre que pode vir a acontecer em 2022. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia A ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945 com o final da Segunda Guerra Mundial. Ela sucedeu a Liga das Nações, que tinha sido criada pelo Tratado de Versalhes em 1919. A Liga das Nações enfrentou sérios problemas, um dos quais era a necessidade de unanimidade de todos os membros do Conselho da Liga. O Conselho da Liga era composto por todos os membros da entidade para que alguma medida sancionatória fosse adotada contra um determinado membro. A Organização das Nações Unidas representou um novo modo de governança internacional, que se baseou na ideia da solução pacífica das controvérsias, da proteção dos direitos humanos e na delegação a um órgão, ao Conselho de Segurança, da competência para garantir a paz e a segurança internacional. A estrutura da Organização das Nações Unidas é dividida entre o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral reúne todos os membros da Organização das Nações Unidas, enquanto o Conselho de Segurança apenas 15 membros, sendo que 5 detêm o direito de veto e são membros permanentes. E são as potências vitoriosas na Segunda Guerra Mundial. Mas o grande problema é que a ordem de poder internacional mudou consideravelmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. De tal sorte, o Conselho de Segurança, principalmente os países que detêm o direito de veto e são dotados de uma condição privilegiada, porque possuem a condição de membros permanentes, não mais são as únicas potências internacionais, nem mesmo as potências internacionais mais importantes. Outras potências surgiram em vários continentes. Professor, como fazer essa segurança internacional e a paz? Existe um tipo de modelo a seguir? A própria noção de segurança internacional e de paz alterou-se radicalmente. Não se reflete apenas aos conflitos que violem a integridade territorial e independência política dos Estados, ou seja, o uso da força física. Esse é um dos aspectos. Há outros aspectos que envolvem a segurança internacional, como, por exemplo, os conflitos internos que transbordam as fronteiras nacionais e provocam efeitos devastadores e desestabilizadores para uma região inteira do globo, como, por exemplo, aconteceu na África, em Ruanda, como aconteceu com o caso da Libéria e como aconteceu em várias outras hipóteses e, recentemente, no continente americano, no caso da Venezuela. Além disso, a ideia de paz internacional passou a abranger a ideia de proteção dos direitos humanos e passou a abranger a necessidade da criação de organizações internacionais com um poder jurisdicional capaz de resolver pacificamente as controvérsias. Isto é, não basta haver regras para a solução de conflitos, mas é preciso estabelecer uma organização, dotar algumas pessoas da competência para resolver os conflitos em caráter definitivo e é preciso que os Estados se submetam a estas autoridades internacionais criadas com esse fim. A noção de segurança internacional passou também a abranger a segurança cibernética. Hoje, uma das formas de se violar a integridade territorial dos Estados e de se adentrar às entranhas dos governos nacionais é por intermédio dos ataques cibernéticos, que são cada vez mais frequentes e são cada vez mais uma arma de guerra. As armas biológicas, as armas químicas, que são reguladas em convenções internacionais, também ameaçam a paz e a segurança internacional. O problema, portanto, se situa na divisão de poder entre, de um lado, os Estados e, de outro, a Organização das Nações Unidas. A falta de poder da ONU resulta da falta de poder que os Estados lideram. E esta é uma questão central para que a ONU possa superar a sua atual paralisia, bem como resolver todos os seus problemas financeiros e encaminhar às grandes questões internacionais do nosso tempo. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.